Olá pessoal, muito boa noite a todos, eu sou o biólogo Igor Maquiello e você está aqui no meu canal, Ciência e Meio Ambiente, muito obrigado pela presença, pela participação. Pois bem, recentemente foi divulgado em alguns portais uma matéria a respeito dessa ameba chamada comedora de cérebros, mas será mesmo? Vamos entender esse caso aqui e agora juntinhos, vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, porque falaram que essa ameba, ela come cérebros, vamos ver aqui, isso são em vários portais, inclusive aqui no portal do jornal O Globo, acho que também no Extra, aí colocaram entre aspas, aí aqui está realmente correto, não chega a ser uma comedora de cérebro, eu vou explicar o porquê, mas realmente altamente letal, o sobrevivente precisou reaprender a escrever, andar, subir, descer escadas, está aqui o jovem de 22 anos, um guerreiro, está o rapaz aí, está certo? Uma das quatro pessoas de 154 casos nos Estados Unidos e conseguiu sair vivo da infecção, tá? Então aqui ele aos 16 anos, quando foi infectado pela ameba, ameba comedora de cérebros, tá? Então está aqui o nome dele, tá? Respeitando os créditos do jornal O Globo, e também, assim, puxa vida, o rapaz já realmente sofreu com essa internação, com essa infecção, tá? Porque ele pulou umas três vezes em um lago estagnado na Flórida, e eu vou depois colocar para vocês aqui, tá? onde é que convive esse ser, tá? Que ocasionou essa infecção, tá certo? Hoje, aos 22 anos, ele luta para superar ainda as sequelas causadas pela doença, aí ele fala aqui, ó, que foi difícil, tive que aprender a fazer todas as coisas básicas da minha vida. Então, eu falo aqui também, corretamente, que a doença é fatal em 97% dos casos, tá? Fala dos sintomas, eu vou comentar aqui os sintomas, tá? Ele cita a dor de cabeça, parecia que tinha uma pedra na cabeça dele e etc. Levou para emergência, fez o tratamento com alguns antibióticos e etc. O rapaz reagiu bem ao tratamento, tá certo? E, com essa reação toda, ele conseguiu sair desse quadro clínico extremamente grave, né? Para um centro de reabilitação. Agora, o porquê disso tudo? Vocês devem estar se perguntando, né? Então, gente, isso tem uma explicação, tá? Aqui vocês estão vendo a imagem, aqui está a meabazinha, tá? E vocês podem notar o seguinte, tá? Tem um fator muito chamativo, que quando inalado, esse protozoário de 0,01 milímetro, tá? Repito, ele é pequenininho, tá? Aí a imagem está aumentada, tá? De 0,01 milímetro, ele vai até o córtex, a parte mais externa do cérebro, depois ele gruda nele usando alguns filamentos em formato de ventosas, tá? Que são os amebostomas, aí que começa a sugar, vamos dizer assim, de canudinho os miolos da vítima. Eu estou sendo isso aqui bem didático, porque normalmente essas amebas, elas se alimentam, tá? Elas se alimentam, justamente, de bactérias. Então, por isso, vivem em locais onde há muitas delas, como lagos de água quente. Eles gostam de temperaturas 37, 38, 39 graus, piscinas sujas. Então, o tratamento é hiperimportante, lembrando que esse protozoário, ele ocorre muito nos Estados Unidos, muito, tá? Só que no cérebro humano, como não existem bactérias, a entrada delas é bloqueada pela barreira hematoencefálica, que é justamente a camada de células que protege esse órgão, e como não encontra bactérias, justamente a ameba na gléria fuleri, tá? Que afeta o cérebro, justamente por haver, né? Essa entrada, né? A entrada delas é bloqueada por essa barreira hematoencefálica, né? Justamente essa camada aqui de células que vai proteger o órgão. Então, como não encontra bactérias, a N-fuleri passa a comer, vamos dizer assim, a massa encefálica. Então, depois disso, o sistema imunológico, ele vai, olha só o esqueminha que bacana aí, ó. Então, o sistema imunológico, ele vai perceber e vai enviar as células de defesa, vai enviar os leucócitos para atacar a invasora. Sendo, gente, que as coisas só pioram. A ação dos leucócitos e a liberação de algumas toxinas começam a lesionar o órgão, tá? Aí vai ocasionar micro-hemorragias. Então, os primeiros sintomas vão ser a perda de olfato do paciente, do paladar, tá? Depois surgem reações semelhantes à da meningite, como dores de cabeça, náusea, vômitos, rigidez na nuca. É, por isso que o rapaz lá falou que parecia que tinha uma pedrinha na nuca, além de convulsões e alucinações. E não para por aí. O cérebro vai inchar, a pressão, é, a pressão interrompe a conexão dele com a medula espinhal, responsável por transmitir os impulsos nervosos para o organismo. Isso provoca um colapso das funções vitais, como a respiração, e a pessoa morre, geralmente, em cinco dias. Lembrando que o ciclo dele, colocar assim, de forma geral, de dois a vinte dias, relatado em literatura. Mas, no geral, em cinco dias, a pessoa morre, tá? E a pessoa morre, não pela ameba, mas pelo próprio sistema imunológico. A doença, que é chamada de meningocenfalite amebiana primária, tá? A sigla PAN, em inglês, mata entre 90% a 97% das vítimas. Os Estados Unidos registraram casos na Califórnia, no Kansas, no Texas, desde 2018, o que colocou a ameba em evidência. A doença é rara por lá. Acometeu 143 pessoas nas últimas seis décadas, tá? Também já foram registrados casos no Paquistão, tá? Porque no Paquistão é uma coisa diferente. No Karachi, houve ocorrência de 146 casos desde 2008. E as vítimas, geralmente, são adultos, né? Por quê? Porque ali tem muita falta também de higiene. Mas o que é mais intrigante é que os casos, lá no Paquistão, aconteceram numa região costeira, onde a água tem muito sal. E as amebas não sobrevivem a ambientes salinos, tá? Então, para os biólogos, eles acreditam que essa ameba paquistanesa, vamos dizer assim, tenha sofrido alguma mutação. Porque, curiosamente, beber a água contaminada não leva à infecção, tá? A hipótese de que o pH, a acidez ali da saliva, consiga diminuir o potencial nocivo da ameba, tá? Agora, a doença não tem tratamento eficaz. Quando eu citei o tratamento ali, é com a milfetosina, que é um remédio experimental para câncer de mama. Conseguiu reverter o quadro em duas crianças americanas. Tem um remédio também, leuchemaniose, tá? No ano passado, os cientistas da Malasa criaram um método que usa drogas anticonvulsivas, como o diazepam e nanopartículas de prata e ouro. Então, os metais supostamente ajudam a matar as amebas, mas criam outros problemas após o tratamento. Então, pode ser difícil limpar essas nanopartículas metálicas no cérebro. Então, aí está a imagem aumentada, tá? Aqui, com a presença no cérebro, também tem imagens de bovinos, o cérebro de bovino. Então, ele entra pelo narizinho ali. Então, aqui a histologia cerebral. Três grandes agrupamentos de formas vegetativas amébicas podem ser vistas. Aqui, a HE é a coloração hematoxilina e osina, tá? É uma lâmina histológica, 250 vezes. Em destaque, em verde, aqui, a análise de imunofluorescência indireta na secção do tecido contendo a naegléria folere, tá? Tem também um caso, uma particularidade, melhor dizendo, a ser citado, porque vários esforços, desde a descoberta desse ser aí, há várias décadas, falharam para prevenir e tratar com sucesso a meningoencefalite amebiana primária, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Aí, tem o trofosoíto, que entra no nariz por meio de água ou poeira, tá? Então, o trofosoíto, ele vai entrar aqui, ó, né? Muitos podem falar que só pelo meio da água, mas é o mais comum, tá? Então, ele percorre toda a rota neuroepterial olfativa para atingir o sistema nervoso central e provar, e provocar, perdão, a necrose hemorrágica. Então, isso prova que com a natureza devastadora dessa doença, os problemas associados à quimioterapia, tá? As características clínicas, a fisiopatologia, os fatores de risco associados à meningoencefalite amebiana primária. Esse rapaz, assim como os outros que vieram a óbito, lamentavelmente, sofreram muito, tá? Porque, como o curso clínico da meningoencefalite amebiana primária é rápido, a detecção imediata, né, gente, no estalar de dedos, é crucial para aumentar a probabilidade de sobrevivência do paciente iniciando um tratamento precoce, tá? Então, em geral, devido a sinais, sintomas inespecíficos, sobrepostos, são sintomas que parecem com outras doenças, com outras enfermidades, a raridade também da doença dificulta muito, muito, né, o entendimento. Então, o início da terapia é complicado. Então, tem estratégias quimioterápicas e de desinfecção, porque, embora seja uma doença rara, essa raridade dificultando os estudos rigorosos, né, para encontrar o tratamento mais eficaz, tá? A maioria desses estudos baseia-se em testes laboratoriais in vitro, tá? Modelos em camundongos, com meningoencefalite amebiana primária e poucos relatos de casos de sobreviventes, né, para informar as recomendações de tratamento para meningoencefalite amebiana primária, tá? Então, temos também casos de aquisição de resistência a medicamentos, tá? Uma ameaça constante devido aos desafios do desenvolvimento de novos medicamentos, tá? Então, tem a parte de patenogênese, tá? A patenogênese também, a parte da inalação de água contendo amebas ou flagelados, tá? Então, foi sugerido que a inalação desses cistos que vocês estão vendo na imagem, durante tempestades de poeira, por exemplo, pode levar à infecção, né? Então, as amebas penetram na mucosa nasal, na lâmina subliforme, né, vão viajar ao longo dos nervos olfativos até o cérebro. Então, as amebas primeiro invadem os búlgos olfativos e depois se espalham para as regiões mais posteriores do cérebro. Dentro do cérebro, elas provocam a inflamação e causam danos extensivos ao tecido, né? Que é o que vocês estão vendo. Deixa eu colocar essa imagem, cadê? Aqui, ó. Elas vão viajar e vão causar danos extensivos, como demonstra na animação aí, mas é mais nessa daqui. Onde é que tá? Agora eu perdi. Ah, essa daqui, aqui, aqui. Elas vão causar danos, esses danos são devastadores. São devastadores. Então, a compreensão atual da patogênese, né, da meningocefalite amebiana primária, bem como os fatores que afetam a virulência de N. Folleri, com o objetivo de identificar alvos terapêuticos, tá? Tem resposta também ao dano à hospedeira, à parte imune, né, que leva, às vezes, ao coma, à morte. Inclusive, vários pacientes são colocados em coma induzido para ter uma melhor resposta, tá? Então, a parte básica, né, o N. Folleri é um protista oportunista, é um protozoário de vida livre, né, consegue, às vezes, produzir essa infecção do sistema nervoso central, que ganhou muita atenção, né, porque vai destruir, né, o pobre do indivíduo com essa infecção. Apesar desses malefícios todos, biologicamente falando, né, o estudo da biologia celular e molecular de protistas unicelulares eucarióticos ancestrais, como na Egléria, pode fornecer uma visão fundamental das vias moleculares que evoluíram em organismos multicelulares, bem como a compreensão das relações causais entre o genótipo e o fenótipo. Lembrando que o fenótipo é o que se vê, né, por exemplo, cor dos olhos, cor do cabelo, essas são características fenotípicas. Ela tem uma diferenciação celular, assim, fascinante, né, tem três formas de vida, né, ela tem a forma ameboide, se transforma em um flagelado, viagem em longas distâncias, condições adversas, né, e tudo isso com sua capacidade de se transformar em cistos, né, Então, você tem ameba, flagelos, cistos, com crescimento e ciclo de vida bem conhecido, né, bem conhecido, tem uma capacidade de responder ambientes em mudança, permanecer viável, muito complexa ainda, muito intrigante, com essa ecologia, né, que também tem que ser citada, os seus nichos ambientais, às vezes efeitos de mudanças de tempo e clima, poluição térmica, ambientes artificiais, as águas recreativas, então, tudo isso tem que ser levado em conta, tá? Então, para terminar aqui, o diagnóstico de infecções não é simples, o tratamento é problemático, mas pesquisas são necessárias para prevenção, patogênese, terapia, aqui no Brasil, pode ficar tranquilinho, isso daí é muito comum nos Estados Unidos, muito comum no Paquistão também, tá certo? Então, é... sabe? Dou os parabéns para... para esse rapaz, que apareceu aí nas imagens do jornal O Globo, está em outros portais também, seis anos depois, ele reaprendendo a escrever, andar, a subir, a descer escadas, por causa dessas lesões, que é o próprio sistema imune que vai desencadear, tá certo? gente, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, fique na paz, com Deus aí, um excelente final de semana, e você, que está chegando agora, inscreva-se no canal, ative as notificações, compartilhe bastante esse vídeo, deixe aquele like bacana, quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição, tá certo? Você está no Ciência e Meio Ambiente, inscreva-se também lá no meu outro canal, dá uma força, no Alerta do Tempo, obrigado pelo crescimento lá também, do canal. E quem puder realizar essa colaboração, o link já está na descrição. Contudo de qualidade, veracidade, verdadeira metodologia científica séria, só aqui no Ciência e Meio Ambiente, e no Alerta do Tempo, tá certo? Um forte abraço, tamo junto, fique na paz, e muito obrigado.